O tão aguardado censo demográfico do Brasil finalmente foi divulgado e o governo criou uma premiação criativa para homenagear os profissionais que fizeram isso acontecer. As fotos tiradas pelos recenseadores durante o trabalho estão concorrendo ao primeiro prêmio fotográfico do censo. Na final estão 169 registros divididos em três categorias, paisagens urbanas, paisagens rurais e habitação. O mais curioso é que eles usaram o mesmo equipamento de registro de dados para fazer essas fotos. No site oficial você pode escolher as suas preferidas. A votação vai ficar aberta até o dia 21 de julho. A premiação para o vencedor de cada categoria é de 5 mil reais. Quem fica em segundo recebe 3 mil, já os terceiros colocados ganham mil reais. Os resultados vão ser divulgados no dia 1º de setembro. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ativa também o sininho para receber todas as nossas notificações.